Olá fera, nós temos aqui uma questão bem clássica de um bloco que vai colidir com uma mola, certo? Então nós temos aqui o bloco de 4 kg que está com velocidade aí de 0,5 m por segundo e vai colidir com essa mola, vamos entender aqui essa dinâmica dessa colisão quando esse bloco colidir, ele vai começar a comprimir a mola e a mola vai fornecer a ele uma força para a esquerda vai começar a aplicar nele uma força para a esquerda, fazendo com que ele comece a frear então ele vai comprimindo a mola e freando chega um momento em que ele perde toda a sua velocidade, então ele para instantaneamente nesse momento é justamente onde ocorre a deformação máxima da mola então a deformação máxima da mola ocorre quando a velocidade do bloco for zero se a gente esperar mais um tempinho a partir daqui a mola vai começar a empurrar o bloco de volta e vai levar ele para lá então a gente tem o ponto inicial como sendo esse aqui e o nosso ponto final é quando o bloco deformar bem muito a mola a ponto de a mola ficar com uma força bem grande e elástica empurrando ele para trás e instantaneamente a velocidade desse bloco zera, ele para ali instantaneamente beleza? Entendido isso? então nosso ponto inicial está aqui, nosso ponto final está aqui já que não tem nenhuma força fazendo com que esse bloco perca energia não tem um atrito aqui, a gente vai poder dizer que a energia mecânica total do início é igual a energia mecânica total do final uma dica e um conselho que eu vou dar a vocês toda vez que a gente tiver uma questão em que a mola está sendo deformada ao longo da questão é perigoso a gente querer resolver por leis de Newton porque lembre que a força elástica é uma força que depende da deformação à medida em que o bloco for deformando a mola nós temos uma força elástica que está variando e a gente não sabe trabalhar tão bem com forças variando pensando lá em leis de Newton porque se a força varia, a aceleração também vai variar fazendo com que a gente não possa usar as fórmulas do movimento uniformemente variado beleza? é muito mais seguro usar energia então guarde isso como um aprendizado nesse tipo de questão com mola variável use energia então vamos lá do lado esquerdo aqui nós temos a energia mecânica do início eu vou colocar o nosso nível de referência como sendo o nosso próprio chão aí a altura final é zero e a altura inicial também é zero a energia mecânica total do início é apenas de cinético porque ele tem velocidade não tem altura e aqui não tem mola deformada então vira somente energia cinética mv inicial ao quadrado sobre 2 aqui no final ele não tem cinética também não tem potencial gravitacional porque está no solo mas tem mola comprimida kx quadrado sobre 2 e é com essa expressão que a gente vai resolver porque a gente vai só substituir os valores a massa no nosso bloco é 4 kg a velocidade inicial é 0,5 que está ao quadrado sobre 2 na verdade esse 2 aqui a gente já pode cortar aqui mv quadrado é igual ao k que é 100 newtons por metro tudo no sistema internacional vezes a deformação máxima da mola que ocorre aqui nesse ponto então a gente vai ter aqui 0,25 vezes 4 que é igual a 1 é igual a 100x quadrado então o nosso x quadrado é 1 sobre 100 que é 0,01 o nosso x é a raiz de 0,01 que é 0,1 metro que a gente pode escrever se nós quisermos como sendo 10 centímetros tanto faz beleza? então tá aí um forte abraço e até a próxima até a próxima Obrigado.